E olha só, com o mundo cada vez mais digitalizado, alguns hábitos ficaram de escanteio no nosso dia a dia. Um deles é a escrita, mas quem trocou a caneta e o papel pelas teclas está perdendo a chance de desenvolver uma série de habilidades que o nosso cérebro possui. São livros dos mais variados assuntos. A jovem de 22 anos também reserva um tempo para escrever e costuma fazer anotações de trabalhos e estudos. Eu leio desde muito nova, escrevo também desde os meus 13 anos e isso me ajudou muito a desenvolver essa capacidade. Eu falo que eu me conheço muito melhor a partir do momento que eu escrevi mais sobre a minha vida, a leitura sempre esteve presente na minha vida e de vez em quando a gente está mexendo muito no celular, essas coisas, deixar um pouco de lado e voltar a ler com isso como prioridade no nosso cotidiano é uma coisa que é maravilhosa. Seja uma história contada, lida ou imaginada, o importante é estimular o contato com os livros desde cedo para despertar o prazer da leitura, ampliar a capacidade de entendimento e também melhorar a escrita. Escrever à mão faz bem para o cérebro. Enquanto o mundo se rende cada vez mais às telas e teclados, estudos revelam que com a caligrafia, o cérebro tem um aumento significativo de conexões, o oposto do que acontece durante a digitação. A escrita manual, usando lápis, usando a caneta, usando papel, é extremamente importante para o estímulo cognitivo. Nós sabemos da estimulação de áreas como áreas da memória, áreas da função executiva e áreas da linguagem relacionada à escrita manual. Isso é muito importante do ponto de vista de conexões interneuronais. À medida que eu vou estimulando essas áreas, eu vou reforçando a conexão entre os neurônios e essas conexões cada vez mais fortes vai fazendo com que o indivíduo se desenvolva cognitivamente. a conexão entre os neurônios e 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 os neurônios.